Até porque esse nicho que você tá, ele tá bem distante de dar uma queda, por exemplo. Você vai continuar tendo uma boa renda durante o tempo, né? Tá muito próximo de dar o boom. É, eu também acho. Profissionalizar, para todos entenderem isso. Muito mais. Quando eu entrei, cara, poucas pessoas criavam conteúdo. Poucas pessoas... Ninguém fazia o que eu faço hoje. Postar palpites todo dia. Tem um cara que fazia, que era o Maurício Fumaça, que é daqui. Sportnet Games... Sportac Mania. Ele fazia e eu me espelhei nele. Eu disse, esse cara tá dando palpite de jogo, eu também tô dando dica de apostas. Se eu dar o palpite, eu acho que dá bom. Aí eu gravei o palpite e bombou. E ele faz isso até hoje e naquela época quase ninguém fazia. Aí vários outros influenciadores, vários outros criadores de conteúdo começaram a aparecer sobre as apostas esportivas, justamente se espelhando naquele eu daquela época, 2016. E aí hoje tem muita gente que faz conteúdo no Instagram, na Twitch também. Eu fui pra Twitch e muita gente foi atrás. Telegram, tem muita gente que faz conteúdo no Telegram, nos grupos de Telegram. E começou a entrar muitos influenciadores. Isso é um ponto negativo. É positivo, mas é negativo ao mesmo tempo. Porque assim, muitos blogueiros, sabe, que nunca falou sobre futebol no seu Instagram, que tem lá um milhão, quinhentos mil. Muita gente divulgando cursos, consultorias. E aí você... Muita gente vendendo facilidade das apostas, coisa que não é. É muito difícil ganhar dinheiro com apostas. Você tem que ter um mindset... Nossa, então eu tenho um pouco recentemente de um cara, não foi? Que pegou... Que Carlinhos Maia divulgou ele. Ah, sim. O Toguro divulgou ele. Esse que o Carlinhos Maia divulgou é do Lance Milionário. Não, mas... Teve outro? Teve outro. Porque o Lance Milionário eles continuam divulgando. Ele, o Christian Bell. Mas teve outro, que foi... Era tipo o Lance Milionário, mas não era o Lance Milionário, era outra empresa. Eles tomaram com calote. O Toguro, acho que tomou 70 mil, ele mesmo de prejuízo. É. Ele mostrou um vídeo disso, se o senhor não me engano, no canal dele. E não sei o que. Você falou uma coisa que é importante esse negócio aí, porque é que nem a questão do YouTube em si. Hoje você vê, por exemplo, o pessoal da TV, ele não acreditava no YouTube. Aí o YouTube começou a dar certo, aí vem todo mundo da TV pro YouTube. Aí vem com a superestrutura, não entende que o YouTube não é um canal de TV. Aí quer meter aquela superestrutura de canal de TV. Tira, às vezes, a audiência no trabalho seu, meu, DJ, às vezes, também. Só pra dizer que tá ali. Então quer dizer que também nessa área tem blogueiro fila da puta que não sabe o que tá falando, mas quer mostrar... Quer dar curso. Quer ganhar comissão. E você ainda quer trazer um cara desse aqui, Carlito? O que é que eu vou trazer aqui? O fila da puta que a gente tava falando aqui com o Ari. Continue. Não, tem muita gente. Nem vender o curso. Lembrou. Não é nem vender o curso, é vender... É, que é isso que eu falei. É vender algo que ele não sabe o que é. Exatamente. Ele só tá vendendo porque ele ganha a comissão. Exatamente. Ganha a comissão. E aí é foda, porque desequilibra o mercado todo e o cara chega com um milhão de seguidores... Isso. É foda, velho. Eles ganham muito, cara. Carlinhos Maia, ele fez um lançamento do lance milionário, ele falou até no podpá depois. Foi o que o cara vendeu seis milhões? Dez milhões em vinte e quatro horas. Oh, cabrinho. Isso chama muita atenção. O pessoal tá fazendo muito dinheiro. Tá trazendo muita gente de menor, muita gente que não tem conhecimento sobre apostas, muita gente que vai apostar dinheiro que não pode... Vai perder e vai tornar um negócio ruim. Não pode perder. E isso vai acabar queimando muito as apostas esportivas, entendeu? E tá acontecendo muito isso. Tem muito influenciador que tá divulgando o curso e sem saber se realmente o curso é bom, se vale a pena ou não e fazendo muito dinheiro. Esse é um...